Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Não sei o que é que eu faço sem o seu amor Eu tenho que estar sozinho, eu preciso de você Eu sinto muito a sua falta Muita sua falta Rode amor Não mereço o seu castigo Pode até brincar com mim Mas não me deixo nessa solidão Rode amor Eu sinto falta dos seus beijos Vem pra cara minha sede Dinheiro Ô Marcião O nosso pai vai sem saio O meu pai vai sem saio O meu pai vai sem saio Ô Marcião Já vai vacilar o meu medo E agora a gente vai mudar um pouquinho, né? Daqui mais umas duas ou três Tá, minha amiga Nath Rocha É maluquinha, é É maluquinha, é Tá estourada